Essa aqui é tranquila, é só ler as regras, é de como era a representação numérica antigamente em algumas civilizações, olha só, 2022. O sistema de numeração conhecido como chinês científico ou em barras surgiu provavelmente há mais de dois milênios. O sistema é essencialmente posicional, ou seja, depende da posição do número, ele tem um valor diferente, digamos assim, tem a unidade, que nem o nosso, unidade, se o número está na segunda casa, da direita para a esquerda é dezena, na terceira é centena, então isso é uma anotação posicional de base 10, ou seja, os algarismos vão de 1 a 9, ou seja, melhor, se ele é de 0 a 9, com o primeiro algarismo à direita representando a unidade. Esse é 0 a 9 o algarismo, vai ser base 10, enfim. Com o primeiro algarismo à direita representando a unidade, mas quer dizer que de 10 em 10 ele soma a outra, vai para a outra. O primeiro à direita representando a unidade, que nem a gente, o mais à direita é a unidade. A primeira linha horizontal de símbolos da figura mostra como se representam os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quando aparecem em posições ímpares. Quais são as posições ímpares? As unidades, centenas, por quê? Lembrando na nossa numeração, o que vem, se eu pego aqui o número 56.325, esse número aqui é o algarismo das unidades, é a posição 1, ímpar, primeira posição, segunda posição, dezena, é uma posição par, que é a segunda posição, 3 é o que? Centena, é uma posição ímpar, porque é a terceira posição da direita para a esquerda. Aqui é o quê? O milhar, que é a posição par, quarta posição da direita para a esquerda. E a quinta posição aqui seria a dezena de milhar, o 5. E por aí vai, está certo? Então, aqui são posições ímpares e aqui são posições pares. Beleza, era para entender isso? Então, aqui é como eles são representados nas posições ímpares. Ó, 1 é uma barra, 2, 2 barras, 3, 3 barras, 4, 4 barras, aí quando chega no 6, ele pega uma barra horizontal, uma em pé. O 7 é uma barra horizontal, o quê? Ele representa o 5, né? E duas em pé, 7. 5 mais 3, 8, 5 mais 4, 9. E a segunda linha, quando tais algarismos aparecem as posições pares, dezenas, milhares, que a gente viu. Aqui, ó. Então, quando aparece a posição par, muda o jeito de escrever, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, que vai ser linhas em pé, são linhas deitadas. E agora, quando inteira o 6, vai pegar o 5 e põe uma linha horizontal embaixo. Aliás, não, é uma linha vertical. Aí, com uma linha, é o 6, 5 mais 2, 7, 5 mais 3, 8, 5 mais 4, 9. Perceberam? É só perceber como que funciona. E já está tudo descrito aqui. Nesse sistema, passou-se a usar o círculo para representar o algarismo zero a partir da dinastia Sung. Então, depois apareceu um círculo aqui para representar o zero. Beleza. Assinar a alternativa que representa o número 91.625 nesse sistema de numeração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, quais são as posições ímpares? É essa, essa e essa. Quais são as posições pares? É essa e essa. A segunda e a quarta. Ela é da direita para a esquerda, né? Que a gente lê. E só seguir as regras. O primeiro é o 9 numa posição ímpar. Ímpar é a primeira linha. Ó o 9 aqui. Então, o primeiro vai ser uma barra em pé e quatro verticais, que é o 9. O segundo número é o 1 e é par. Então, eu olho na linha par, que é essa linha de baixo. O 1 é uma barra horizontal. O terceiro algarismo é o 6 e é uma posição ímpar. Então, eu olho na linha de cima. O 6 é aqui, uma barra horizontal e uma para baixo. Depois vem o 2, que é uma posição par. Então, eu olho na linha das posições pares. O 2 é duas linhas deitadas. E, por fim, o 5 numa posição ímpar. O 5 é aqui, cinco barrinhas em pés. E aí, você olha as alternativas. Isso aqui tem um em pé aqui na segunda, um em pé na segunda, um em pé na segunda. Essa aqui está errada, porque começou com o 9 da posição ímpar. E só dá certinho a letra A de amor. Facinha essa, né? Era ler, interpretar e aplicar. Não tinha que saber praticamente nada, nem de matemática. Era quase interpretação de texto direto, tá? E aí E aí E aí E aí E aí